Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Eu na correria aqui no trabalho pra mim pegar o ônibus e conversar um pouquinho com vocês. Então esses vídeos que eu fiz sobre a máquina que uma seguidora tem pedido lá no meu Instagram, eu fiz porque ela comprou a máquina esses dias e não sabia fazer tudo isso. Ainda vou dar mais dicas de costura ali, tipo como pôr agulha, essas coisas todas, mas eu tenho que ser quando tá em casa, porque o lugarzinho de eu gravar ali tá muito escuro, então tem que ser fim de semana, mas eu vou gravar mais, tá bom? E vim mostrar pra vocês esse dia bonito que tá hoje, tá lindo o dia de manhã cedo, tá friozinho, mas tá bem gostoso. Já começou o frio, agora ó pra vocês ver a grama, tá tudo cheio de orvário. E eu vindo por aqui é bom que eu ando mais, apesar que o serviço que eu tô agora, eu ando bastante também, porque eu tenho que infestar e cortar e costurar. E já é bom pra saúde também. Esqueci de passar pomada no meu pé, que eu tô com meu pé meio amortecido, não sei se é mal circulação ou não sei o que que é, vou ter que ir no médico pra ver. Vou ir sábado, eu vou no particular, porque no médico do postinho demora muito tempo, tô esperando uma, como é que fala, um ultrassom interno do útero, até agora não saiu ainda. Então quando a gente precisa mais rápido tem que pagar, né? E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até um próximo vídeo, numa próxima nós conversa mais, tá bom? Eu tô indo aqui pelo Santa Inês, aqui na Jardim Paranaense.